Salve galerinha, Caísos aqui para mais um vídeo do canal e continuando a nossa série aqui jogando Mirform, vale a pena sim ou não? Hoje eu vou estar mostrando aqui o mercado de NFT, o X-Drago, o Draco, vou clicar aqui em X-Drago e vou clicar em Draco, tá? Vamos lá pessoal, tem muita gente que não entende como ele entra no jogo, pensa que já vai ganhar dinheiro jogando rápido, não é assim, por que não é assim? Primeiro, a gente precisa upar aço negro, que é isso daqui, aço negro, para me transformar aço negro em Draco, eu preciso dessa quantidade, que antigo, quando eu lançou o jogo era 100, hoje está aumentado, mas está reduzindo e estava a 600, cada dia vai abaixando, tá? Com essa quantidade, ó, 380 eu consigo fazer um Draco, certo? Para me transformar Draco em Dark Steel, eu preciso de um Draco, e eu consigo transformar essa quantidade em Dark Steel, tá? Então é o seguinte, não vale a pena, então, o que a galera está fazendo nesse momento? Esperando abaixar para tipo 200 e trocar seus Dracos, eu tenho 3,5 milhões de Draco, tá? Tenho 37 Draco, então isso é muito importante, pessoal, o que é o Draco, Calypso? Draco é a moeda do jogo, tá? Cada um Draco, nesse momento, está custando 1 real e 10 centavos, nesse momento, tá? O outro dinheiro do jogo, o que é o outro dinheiro do jogo? É a Hydra, é o novo dinheiro do jogo que chegou para tentar substituir o Draco mais ou menos difícil, para a gente adquirir uma Hydra, eu vou fazer para vocês aqui ao vivo, como faz para adquirir uma Hydra, tá? A Hydra, nesse momento, abaixou, ontem estava 34 dólares, hoje está custando 30 dólares, ok? Deu uma caída, tá? Para a gente poder pegar Hydra, a gente precisa do ovo chamado Sepitara, que é esse ovo aqui, eu tenho 11, eu tenho 37 Draco e eu não tenho nenhuma Hydra, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou vir aqui, eu tenho tudo o que eu preciso, eu preciso de 24 Dracos, tá? Vamos lá, pessoal, 24 Dracos a 1 dólar, dá 24 dólares, então eu estou trocando 24 dólares, mais ouro de Sepitara, aí eu vou fazer um Draco, um Draco dá 30 dólares, então eu estou ganhando quanto aí nesses 30 dólares? Estou ganhando 6 dólares a mais, tá? Então, assim a gente consegue ganhar dinheiro no jogo, então vamos lá, refinar O jogo vai abrir outra tela, que é a tela da carteira Wemix, que quando você entra no mercado, você precisa fazer essa carteira Wemix, é muito importante ter a carteira Wemix, Ok, ok, está confirmando a transação Agora eu tenho uma Hydra, eu tenho 13 Dracos, então eu tenho 13 dólares mais 30 dólares Total na minha conta, eu tenho 43 dólares em dinheiro, tá? Em dinheiro Ontem eu tinha 32, hoje eu tenho 43, olha só como vai aumentando essa porção, tá? Eu não consigo fundir mais Draco, por quê? Porque eu não tenho mais Sepitara e tenho pouco Draco, entendeu? Então é isso aí, pessoal, é assim que funciona o Draco e a Hydra, que são as moedas digitais, tá? Pra fundir é isso que precisa, galera Draco, precisa farmar Dark Steel, no caso Aço Negro, que é isso aqui, é isso aqui Para ter Hydra, você precisa ter Draco e Sepitara, onde eu consigo Sepitara? Depois eu vou explicar para vocês, é chamada Torre da Sepitara, onde tem as conquistas Em outro vídeo, eu explicarei para vocês sobre as conquistas, que é uma das partes do jogo muito importante no seu crescimento de poder e de level, ok? Então é o seguinte, é isso aí, pessoal, às manhã do jogo, é assim que você consegue Tá, personagem NFT, como eu consigo, vamos lá Ok, personagem NFT, informação da criação, lacragem, personagem NFT Primeiro, personagem NFT pode ser transancionado através da Unimix Wallet, após serem criados e lacrados, tá? Dois, a criação de NFT se refere ao processo de cunhagem, meeting de personagem para NFT na Unimix Wallet, o que é isso aí? É como se você pegasse do presente, fazesse o emburril dele, embrulhava, embrulha ele e lacra ele para ser vendido, é isso Três, a lacragem de NFT é uma etapa que permite transancionar a personagem NFT na sua Unimix Wallet Uma vez lacrados, não pode ser usado para jogar até que sejam deslacrados através da função carregar NFT Quando você entra no jogo, tem a parte esquerda inferior escrito carregar NFT É isso aí que o pessoal, quando compra, carrega Então se transformou em NFT e botou para vender, que no caso aqui você vai precisar de 4k de ouro Não dá mais para você pegar esse personagem, já era, vai ser vendido Mas, mas, você não precisa vender Você pode transformar uma personagem NFT e usá-la a si mesmo Tem uma função muito boa, que depois em outro vídeo eu vou explicar a função do NFT no jogo Quarto Personagens NFT lacrados são excluídos da tela de seleção de personagens E podem ser verificados em carregar NFT na parte inferior da tela de seleção de personagens Ou na Unimix Wallet vinculada Tá, na sua telinha, quando você tirar esse personagem, ele não vai mais aparecer lá Certo? Você não vai ter mais aí Você vai ter que criar outro personagem e começar tudo do zero Tudo do zero Tá 5 Personagens NFT lacrados podem ser transacionados através do NFT Vendas Eu posso vender, eu posso comprar, colocar no jogo, não colocar no jogo e assim por diante Dois Os critérios que eu preciso Primeiro Nível de personagem 60 Eu já cheguei e eu tento a vende Segundo Limite de pontuação de poder em personagens 100 mil Ainda não cheguei Tô com 73 mil de poder Então falta muito Certo? Então é assim que se cria o personagem NFT Vamos lá Quando você faz a venda, lacra, dá pra vender O seu personagem vai vir pra cá, pra esse site Esse site aqui é onde nós temos os nossos personagens em NFT pra vender Gente, reparem Como os personagens em NFT é caro Olha só Valores Cara, absurdo É mais de um milhão de dólares 88 mil dólares 100 mil dólares Ó 3.255 dólares Meu, é dinheiro pra caramba, cara Os mais baratos Chega aqui, ó Por exemplo Esse tá barato 533 dólares Tá? Pessoal, quando você chegar a esse ponto Vende seu personagem Valorize o personagem, pessoal Porque o tempo que você vai gastar Farmando Jogando o jogo Demora muito Olha só isso aqui 414 dólares Tá muito barato isso aqui Compensa vender assim? Não compensa, gente Porque você gasta tempo pra caramba Tá muito barato 414 dólares Dá em valor de reais? Dá quanto? Eu tô sem meu calculador aqui Pera aí Deixa eu pedir pra secretária Jovara, calcula-me aí 414 dólares 414 dólares Quanto dá em reais, por favor? 414? É, dólares em reais Por gentileza Vai dar em reais? Vai dar em reais, cara 2.400 e 1 reais Tá? É dinheiro bom? É dinheiro bom Porque você não vai gastar nada de dinheiro Mas tá barato Não compensou você vender por tempo que você tá gastando Vamos clicar nele aqui Vamos clicar nesse personagem O que ele tem pra mim aqui de bom? Olha só Mano J Ele tá no servidor NA11 Tá? Ele tem dois itens épicos Dois íris em comum Que são novos Como eu te falei E tem aqui os itens Raro Tier 4 Ele já tá no tier 4 Tudo, ó 6, 7, 6, 6, 6 O vermelho 5 No caso aqui é 1 Ele tá como eu Tá? O nível dele é 79 Olha o poder dele 100.435 de poder Assim você consegue vender seu personagem Tá vendo aqui? Aí aqui tem as coisas que ele tem As habilidades dele completas A maioria tá no 7 e 6 Tá? O mais alto é o 8 Os pets dele Ele tem Dois pets Eu acho que é dois Deixa eu ver Isso Ele tem dois pets épicos Ele tem todos os pets raros E em comum os completa A coleção todo dia É... Pedra do diabo Ele tem azuis Vermelhas Cara, ele tem uma amarela Uma lendária Que é difícil ter Aí tem as pedras místicas Que também Você vai conseguir depois do nível 60 É difícil também conseguir essas pedras E o treinamento Lembra que eu falei pra vocês da conquista? A conquista é isso aqui Maureta 11 10 11 O santuário dele de ida é 4 Esse santuário aqui Que é o importante pra nós Conseguir ser ptária Então é isso aí pessoal Essa é a conta Que o cara tá vendendo Por 2.400 reais No caso aqui 414 dólares 70 O XMig O XMig O XMig Scratch Tá? Então é isso É o valor dele Tá? Vou dar uma atualizada aqui na página Que ele atualizou os dados Sempre que você entrar nessa página aqui Da OEMIX Pessoal Você vai atualizar aqui O que você tem Tá? As suas configurações XD XDRAGO No jogo Se você tiver Muita sorte Muita sorte Você vai dropar Itens Tá? Esses itens aqui Esses itens aqui Você pode ter sorte Vim E diz XDRAGO O que é item XDRAGO Item XDRAGO Tem esse símbolo aqui Da moeda Draco E você pode vender Por exemplo Esse aqui O cara tá vendendo Por 27 dólares Que vai dar o que? 10 dólares 50 150 reais Cada grana vai ganhar Aqui 150 reais Na verdade 100 É 140 150 reais Nesse item Cara Mas é que eu não falei Tem que dar sorte De vender De upar e vender Eu consegui um verdinho Eu consegui vender E ganhei 25 reais Então gente É incrível Como você consegue Fazer isso no jogo Tá? Então eu expliquei pra vocês O EFT Expliquei pra vocês aí Os itens XDRAGO Para finalizar o vídeo Vamos aqui no mercado Hydra e Draco Vamos ver como tá aí Nesse momento Agora Nesse momento A Hydra Tá custando 29 dólares Caiu A Hydra Caiu Tá? O Draco Tá custando Nesse momento 1 dólar E 90 centavos Também Teve uma quedinha Então você vê O mercado é estável Você ganha ou perde Então o que acontece Como a Hydra Caiu de ontem Para ontem 4 dólares Ela tá tendo Uma quedinha Ela começou Com 40 dólares Quando começou Eu vacinei Eu não fiz As etapas corretas E perdi Então é isso aí pessoal Pra você conferir isso aqui É só entrar no site XDRAGO.com Com essas informações E pode conferir lá O que você tem Na sua carteira EMIX Tá? Valeu pelo vídeo pessoal Muito obrigado Agradeço muito a vocês Beijo de coração Opa Lembrando Lembrando Se inscreve no canal Deixa o like E Manda aquele comentário Marotinho Gostosinho Tá pessoal Beijo galera Obrigado Voltaremos Com mais vídeo Pra gente estar aqui Juntos Farmando Draco Até mais